E aí pessoal, aqui ó, tá essa mesa tá aqui, é uma mesa rústica, ela tem 90, aliás, 90, acho que é aquela parte dali, aqui ela tá dando 80 e uns quebradinhos, ok, e ali tá com mais de 80, elas são a emenda, duas pranchas, ficou top, eu fiz o estilo dos pés assim, fiz o estilo dos pés assim, em ângulo, particularmente achei que ficou top, aí, peguei e fica assim também, naquela época, no pés assim, e aí 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto